Senta devagar na versão do Luca Bens, quero ver hein Porque se não for diferente, não é o Luca Bens Oi menina da capa, tá na ponta, eu fui abacajada Quando o Luca apaixonou, ontem não troca por nada Não pode ver um vaqueiro que come Quem quer dançar? Pois senta, senta Pois senta, Figueiredo, gel, gel, alô Figueiredo, gel, vamos junto Pois senta, senta, pois senta devagar É que meu cavalo gosta do meu jeito de ser Pois senta, pois senta, a galera do armazém Paraíba vai sentar assim Pois senta, é o melhor preço do Brasil Pois senta, senta, pois senta devagar É que meu cavalo gosta do meu jeito Fica em casa, lá e show o Luca Bens Neto Guedes Oi menina da capa, tá na ponta, eu fui abacajada Já tá cantando, eu fui abacajada Hoje não troca por nada, não pode ver um vaqueiro que come Oi paredão, toco o piseiro que o Luca e a pai dança Pois senta, senta, foi senta devagar Pois senta, senta, foi senta devagar Pois senta, senta, foi senta É que meu cavalo gosta do meu jeito de ser Eu disse senta, senta, foi senta devagar É que meu cavalo gosta do meu jeito Galera da TalkMix, valeu Maurício e Rubinho Tamo junto, cês são daqui ó Ai, se esconde, balaçom Vem! Música Foi que um dia não sou Morera da talkMix, valeu Maurício e Rubinho Sou Morera da TalkMix